Oi gente, infelizmente um momento triste para o cinema e também para as séries. O ator, que fez muito sucesso em Orange Is The New Black, Brad William Wick, infelizmente faleceu segundo o site TMZ. De acordo com fontes ligadas à família, o ator morreu enquanto dormia. Ele fez muito sucesso em várias séries, filmes e a família lamentou. Acabei de receber a notícia que meu filho, meu irmão, um parente, um pai maravilhoso infelizmente partiu. Gostaria de lembrar a todos e fazer preces para que ele descanse em paz. Pois é, Brad era um ator muito querido, principalmente entre os integrantes da série Orange Is The New Black e também fez vários filmes de muito sucesso. Então aproveita, manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha, um beijão, tchau tchau.